Vamos agora voltar à política de mercado. O Renato ficou de férias uma semana e voltou quente hoje. Vamos para São Paulo, onde está o Renato Dias, no nosso bloco Política do Mercado, no ar, Davi. Renato, boa tarde, seja bem-vindo novamente. Boa tarde, João, tudo bem? Boa tarde a todos. Muito bem, você fez aí uma chamada muito interessante, né? Aqui no Brasil a gente consegue governar sem ter voto. Enfim, o povo já entende isso, mas você vai explicar. Mas antes, vamos fazer a ligação do mercado com a política. Nós tivemos aí as informações da pesquisa Focus. Nós estamos com o orçamento muito pressionado, tem a crise do orçamento, mas parece que a economia continua andando, né, Renato? Saiu um dado hoje, João, que eu acabei de ver aqui, do IBCBR, que é aquela prévia do PIB, com 1,7 de crescimento, bem acima da expectativa, que era 0,9. Então, eu estou lendo aqui do portal InfoMoney, a expectativa dos economistas, segundo a projeção, era de uma alta de 0,9 em relação a janeiro. Então, a IBCBR de fevereiro, que é essa prévia do PIB, com 1,70. Você comentou do orçamento, parece que houve um acordo. A gente tem lido aí algumas mensagens do Arthur Lira no Twitter. Vão fazer ali um arranjo com aquela questão das emendas e gastos obrigatórios. Então, é provável que nessa semana seja finalmente acertada essa questão do orçamento. O prazo é até quinta-feira, até dia 22. O Bolsonaro tem que vetar ou totalmente ou parcialmente, ou deixar como está. Parece que vão ter aí alguns vetos parciais em cima desse orçamento. E depois de uma longa negociação, parece que chegou-se aí a um entendimento. A Bolsa sobe, parece que é um maior otimismo aí no mercado de ações. Bovespa ultrapassa aí os 121 mil pontos. Lembrando que o nosso máximo é 125 mil. O dólar caiu um pouquinho. Então, os bons analistas de mercado aí que eu acompanho têm demonstrado um bom otimismo aí, um certo otimismo daqui pra frente, com esse acerto aí, principalmente em relação ao orçamento. E o que eu vou mostrar aqui, João, é em relação ao judiciário, né? Como é que esse povo governa através do judiciário. Então, só mais um detalhe aqui. Antes do Davi colocar a sua imagem no ar, deixa eu fazer um reforço. Porque hoje a gente é conduzida pelos editores de redação. Você acompanha a imprensa, é uma das suas tarefas, e você sabe muito bem disso. Eles são de esquerda, claro, na sua grossa maioria. E aí eles dão uma manchete, como está na Reuters, por exemplo, agora há pouco. Focus, pesquisa Focus, a tradução da Reuters. Mercado passa a ver a inflação perto de 5% em 2021. É verdade. Foi feita a pesquisa Focus, o IGPM está lá em cima. O índice geral de preço está lá em cima. Só que hoje, pela manhã, olha que coisa engraçada. A Fundação Getúlio Vargas revelou que o IGPM, que é o que mede todos os preços, que é a base da inflação, como você disse, teve uma alta de 1,17. Então, assim, é um recuo, porque o número anterior era 2,98. Ou seja, quase 3% caindo pela metade. 1,17, caiu mais da metade. Então, imenso recuo no valor dos principais índices que compõem a inflação. Caramba, isso para mim é uma grande manchete. Não, mas vamos ao que é pior, né? O que é pior é bom para eles e ruim para nós. É igual quando eles falam do número de mortes, né, João? A gente, infelizmente, estava tendo aí 3.500, às vezes até 4 mil mortes por dia. Se não me engano, foi ontem que esse número foi de 1.700, ou seja, óbvio que não é bom que morram 1.700 pessoas num dia por Covid, mas baixou muito ao que vinha sendo. Aí a manchete muda. Morrem 1.700 pessoas e o Brasil chega a 370 e tanto mil vítimas de Covid. Ou seja, não dá uma boa notícia de que o número de mortes caiu mais da metade, né, ao que vinha tendo nos últimos dias. Em relação à inflação, a mesma coisa. Um número bem abaixo da expectativa e você não dá essa manchete da maneira honesta, né, da maneira correta. E o que eu falei antes era o crescimento. O crescimento esperado de 0,9, houve um crescimento, que é uma prévia do PIB, de 1,7. Então, é sempre para o lado negativo, é sempre tentando dar uma forma aí de dizer que as coisas estão ruins. A gente tem que criticar o que é ruim, a gente faz isso aqui, mas tem que ver também o lado bom quando ele acontece, João. Deixa eu só acentuar. Olha, ontem nós tivemos 1.657 mortes. Uma tragédia, uma tragédia. Mas teve bem pior. Já tivemos, já completamos 373.335 vítimas da Covid. No entanto, uma manchete que ninguém fala é que temos 12.391.599 pessoas recuperadas. Ó, sim, não se pode aceitar 373.000 mortes. 373.000 mortes. Mas temos que dizer também que nós temos 12.391.559 pessoas recuperadas. Você não ficou doente, você não vai morrer. Não significa isso. É isso, e uma queda de 4.000 mortes por dia para 1.700, é uma boa notícia. Não tem como você deixar de falar isso. Agora sim, como é que se governa um país sem ser eleito? Explique para a gente essa mágica. Vamos lá, João. Eu separei uma manchete em relação ao partido Rede e Sustentabilidade, que tem um deputado apenas na Câmara dos Deputados. E a manchete é a seguinte. Equipe da Rede monitora atos pelo Diário Oficial. Com mais advogados do que parlamentares, o partido mantém a equipe jurídica que acompanha medidas do governo e prepara as ações. Então, o que eles fazem? Eles não têm voto suficiente para ter uma bancada relevante dentro do Congresso. Tem essa equipe toda de advogados. O Bolsonaro faz alguma coisa, eles já acionam os advogados para, através do judiciário, ou seja, do STF, tentar reverter essas decisões do governo. Aconteceu recentemente vários exemplos disso. A gente tem o decreto das armas, por exemplo, que o Bolsonaro era uma promessa de campanha, ele tentar possibilitar as pessoas que queiram se armar para se defender. Ele editou alguns decretos que são questionados na Justiça. A própria questão da CPI veio através de parlamentares de esquerda que acionaram o STF para obrigar o Senado, veja só, a abrir a tal da CPI do Covid. Tem um outro exemplo, João, que é, que eu mandei também hoje, que é do PSOL e o PT. Foi a última tela que eu mandei para o Davi. PSOL e, aliás, PC do B, PSOL e PC do B acionam o STF pedindo lockdown nacional. Eles querem também interferir nessa questão toda do Covid e não pensem que é para salvar vidas. Eles querem mesmo ferrar a economia para depois isso refletir na popularidade do governo. E lá na frente, também, nas eleições, o presidente Bolsonaro sofreu as consequências disso. Então, é assim que se governa sem ter votos, João. Através do Judiciário, através dessas ações, eles ficam de olho lá no Diário Oficial. O oficial saiu alguma coisa, o Executivo está tentando fazer alguma coisa, via algum juiz, via algum ministro do STF. A esquerda domina o país desta forma. E foi avisado, João. Tem aí uma manchete do José Dirceu, numa entrevista lá atrás, bem antiga já, dizendo justamente isso. Nós vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar as eleições. A profecia foi feita, o aviso foi dado, e agora está acontecendo na prática. Mas então, o povo sabe diferenciar isso. A gente já percebeu, das diversas nuances, pessoas como você, muito bem informadas, que acompanham a mídia, vivem disso, até as pessoas mais simples já perceberam que tem alguma coisa estranha acontecendo no país. Tem um cara que dá butinada, que é grosso, fala palavrão, mas não quer a economia parada. Quer proteção, quer vacina e economia. Exato. E aí que a gente fala, João, que o Bolsonaro hoje tem muito pouco poder. Qualquer coisa que ele tenta fazer, ou o Congresso trava, ou o Judiciário, através de uma ação como essa aí, reverte essa decisão. Então, um prefeito, um governador, hoje tem muito mais poder na prática do que o presidente da República. E aí você pensa, como é que a gente reage a isso? Eu acho que a direita ainda não aprendeu a jogar esse jogo. Tem aí também uma tela da deputada Carla Zambelli, que é uma grande apoiadora do presidente. Qual é a ação da direita? Fazer hashtag no Twitter. Então, aqui, ela colocou o seguinte hoje, João, Carla Zambelli. Quer ajudar o país? Hoje é dia de excluir a hashtag Renan suspeito, o Renan Calheiros, que é o provável relator da CPI do Covid. Veja só, Renan Calheiros, com 17 ações no STF, vai ser o relator aí de uma CPI que supostamente vai investigar a corrupção. A que ponto chegamos? Sendo que o filho dele é governador de Estado, que seria um dos alvos aí dessa CPI. O Renan é o filho. Então, é o tamanho do absurdo. Enquanto a esquerda está lá toda organizada, com centenas de advogados governando na prática através do judiciário, a nossa direita ainda não aprendeu isso, fica subindo hashtag no Twitter, escrevendo textão, e na prática ele sai na frente. O povo sabe disso, como você mesmo falou, mas a gente tem que acordar, tem que se organizar melhor e aprender a jogar esse jogo, senão vai ficar muito difícil fazer o país ir para frente. Muito bem, Renato Dias. Muito obrigado. Boa volta, brilhante volta. E amanhã aqui de novo. Vamos em frente, Renati. Até amanhã. Vamos que vamos. Um abraço.